Nós vamos mostrar a partir de agora uma situação ocorrida ontem à noite no centro de Pilar. Uma câmera de segurança acabou flagrando o momento em que crianças são abordadas por suspeitos em um veículo. Que coisa, né? Olha aí esse momento agora que eu vou mostrar pra vocês. O Leandro Santiago vai contar pra gente, eu quero saber, foi uma tentativa de assalto, é isso, Leandro? E aí, ele nem sequer respeitou as crianças que estavam naquele momento e leva dois celulares das crianças, é isso? Pois é, né, Wilson? Parece que criança não pode ser mais criança devido à falta de segurança em pleno centro do Pilar. Ali na rua Tavares Bastos, onde tudo aconteceu, as imagens das câmeras de segurança mostram que as crianças, sete no total, estavam ali conversando à noite como crianças costumam fazer, conversar, brincar, o que se faz normalmente na rua. Até que se mostra o momento em que homens em um carro branco chegam, saem desse carro, algumas crianças chegam a perceber o que era, que era uma tentativa de assalto, dois deles chegam até a entrar dentro da casa pra onde essas crianças se refugiaram. A gente vê também pelas imagens claramente que os assaltantes tiram objetos da mão dessas crianças, provavelmente aparelhos celulares. A ação é bastante rápida, os bandidos fogem em menos de um minuto, eles acabaram retirando tudo e indo embora. A polícia fez diligências pelo local, mas até agora não encontrou esses bandidos. Quem tiver qualquer informação pode ligar para 181, o diz que denúncia. Depois de tirar a doce da mão de criança, agora tem que tirar celular da mão de criança. Mas não é piada, né, Wilson? É bastante sério, ainda mais que isso aconteça em uma área tão movimentada ali da cidade do Pilar. E a gente quer saber, afinal de contas, o que vai ser feito e como vai ser feito. Porque a identificação dos homens tem, tem a placa do veículo, então tem tudo pra se alcançar essas pessoas. Volto com você.